Música Fala galera Bom gente, hoje eu estou aqui fazendo um vídeo no canal Eu esqueci o nome do canal Depois eu vejo lá Beleza, então gente, hoje eu vou jogar The League of Zelda E bom, hoje eu não acho que eu não vou fazer uma série desses não Porque série é muito É muito Hoje eu vou tentar fazer um date não se irritar É Eu não lembro como que passa essa fase Eu não lembro como que passa essa fase Sério, eu não lembro, eu não lembro Socorro, socorro, eu não lembro Eu não lembro Me desce esse troço, mano, fica me olhando Beleza Na primeira saga Na primeira saga Olha aqui, começou a bola Aqui, esse velho aqui Esse velho aqui Não dá nada Que velho de educação Pera aí, deixa eu baixar um pouco o volume Eu não sei porque É o grupo É o grupo, é o grupo, é o grupo Gente do céu, é o grupo É o grupo, vai lá Eu acho que, eu acho que o nosso amigo O Spidey Boy Eu não sei falar o nome dele O Spidey Boy Se você está vendo o vídeo É um novo vídeo Aí, olha como eu sou muito bom em jogar habilidade desse jogo Mano, hoje eu vou tentar não Mas É melhor tirar o toque também Vocês estão me ouvindo em geral Qual a gente Gente, esse é o grupo nosso lá Gente, por favor, se vocês querem entrar Eu estou com saudade da música Se vocês quiserem entrar Eu acho que ele vai colocar sim Ele é humilde Mano, eu não lembro como passa essa fase Mano, se eu morrer Eu vou ficar com medo Ai, já tem um Eu já tenho a chave Putz Não Não Ai Como que eu faço Eu não sei Ai, rapaz Aí, complicou 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 Pera aí Eu tinha Mano, eu lembro que eu tinha bomba Tem Mano Ai, mimo Eu vou morrer Eu só estou com uma vida, mano É por isso que eu não jogo O Deleza of Zelda Eu esqueci de apertar o botão Olha Editor Se eu falar algum palavrão aqui Sem querer Você, tipo Faz o PUL Sempre quando Alguém fala um palavrão Faz o PUL Porque não pode falar palavrão nesse canal É uma aula de família Respeitem É E por favor Não fala nada Eu acho que não vai colocar Esse grupo não Lá no Link da descrição Eu acho que não precisa, né Ou talvez ele ponha Eu falei pra ele ponhar No Discord E a gente vai E eu tô pensando Fazer um vídeo Com eles E outros jogos também Eu tenho vários jogos Para jogar Aqui com vocês Mano, eu não sei como passar Ah, eu não gosto De Deleza of Zelda Falar a verdade Que sei Coisado Não, eu gosto de Deleza of Zelda Até Sim Vem pra cá Fia da mãe Isso Olé Você não pega eu Fio Eu sou jogador profissa Ai, vontade de vomitar Não sei por que Olha, mano Eu não gosto desse troço Vem Passa, passa, passa Passa, passa Não Sai da mãe Vou ter que ser esperto Nessa Oi, oi, oi Mamãe Oi Cadê a mãezinha Aí Aí É assim Ai Não passa aqui Ninja Ninja Eu tô com um tico De vida Ai Ai Eu consegui alguma coisa Que Fala da mãe Ai Ai Mas que caramba Passa, tô Sério Eu não sei como Passa Como que passa Rugo Chato Ai, mano Eu já tô ficando brabo Eu não posso Eu não posso Não Eu não gosto É por isso que eu jogo Delícia of Zelda É por isso, mano Eu não vou fazer série disso Desculpa Se você está ouvindo Isso É Spider Boy Eu acho que eu não vou fazer série Não É muito É muito brabo Muito Sabe Olha que caramba Olha Eu só perdo vida Nessa Eu não sei jogar Estou assim Não sei Não sei Não sei Nem Pra vocês Terem uma noção Eu não sei Na onde Pega a espada Do desenho Sou oficial Daquele que saiu Novo Eu esqueci o nome Oh Eu vou Piladar De Esqueci o nome Mano Eu Olha Gente Eu 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 Morria Nesse jogo Agora eu vou Prantar o discurso Depois eu falo para eles que eu vou colocar uma música bem inspirativa para vocês Muitas vezes eu jogava esse jogo O Dudu pensava duas vezes De jogar esse jogo Eu era super bom Agora vendo assim Eu sou um ruim demais Eu não posso falar outras coisas Porque esse jogo é muito brabo Eu não gosto dele Ele me traz mais recordação Dos dias que eu passei Era só fazer isso E eu me matando Pra nada Agora eu não sei como passa essa fase Porque eu sou um tonto Eu acho que eu fui Pois é Será que eu fiz Eu falei errado gente Esse jogo é muito da hora Deixa eu colocar meu escudo Porque eu estou com medo Eu estou sentindo Ai ufa Vamos ver Mano mas esse jogo é muito bom Aliás dele ser um jogo muito difícil Ele é muito bom A qualidade dos gráficos são boas também E bom eu estou jogando no Raptic Eu acho que eu vou falar para ele colocar link na descrição também Tudo tem que colocar link na descrição Para mim Não tem Mentira gente Não tem que colocar não Estou brincando Vem Vem A morcego Caramba Esse é a primeira Eu acho que eu vou fazer uma série sim Uma série começando aqui Porque Eu vou falar Eu coloco episódio 2 Atrasado Eu não vou gravar Desde o início É muito coisado Sabe A gente joga esse jogo É tipo assim Mano eu só vou passar essa frase É tipo assim A gente joga esse jogo A gente lembra dos dias que O que eu estou falando Dos dias que eram bons Jogar esse jogo O editor vai acabar Entra no buraco Não sabe entrar no buraco não Ó gente Ó Jogador incrível Vai ter um aqui O que que isso sai Pega sai isso aqui Ai eu quero ver O que eu vou fazer Falei 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 um palavrão Eu falei sem querer Um palavrão Gente desculpe Eu falei sem querer Gente desculpe Eu falei sem querer Agora que abre essa É o chefão É o chefão Eu não lembro como matar ele Eu não sei Eu não sei como matar ele Oi Vou matar Vou matar Não Ai Ai Matei os dois Me dá Me dá Vamos ver aí Onde isso vai Peraí Eu vou ter que me matar Já tá saindo Pra me salvar Ah Já dá pra parar o vídeo Já por hoje né Deixa só me matar Aqui né Ah tá bom Aqui Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu vou trazendo mais vídeos Mais séries desse Eu vou falar Episódio 2 Atrasado Porque Eu não vou fazer Desculpe muito Porque muita coisa Sabe Mas bom Foi esse vídeo de hoje É E aí